Fala Brasil, bom dia a todos que estão me seguindo aí, eu agradeço a todos e peço a vocês, né, se puder assistir, deixa um like aí, meu canal pequeno, como já falei, né, está ajudando bastante. Hoje eu vou ficar aqui para fazer um vídeo, eu vou estar podando algumas pés de rosas da minha mãe e vou explicar o porquê, já estou podando agora antes de junho, já estamos encerrando maio, né, vou mostrar para vocês, aquelas roseiras que já deram, eu vou mostrar direitinho aqui e depois vou plantar um pé de couve mineira ali que eu ganhei, vou plantar para ela, não tem ideia, vamos lá, vou tentar posicionar o celular, que não tem quem segura para mim hoje, porque eu estou sozinha, meu filho não está aqui, não tem ninguém para segurar o celular, vou ver se eu consigo podar e filmar para vocês verem. Então, pessoal, aqui, tem espécie da roseira aqui, é muito fina, é aquele vermelho bonito, olha quantas dessas. Então, aqui não vai dar mais rosa, então, essas daqui já deram. Então, agora eu vou estar podando todos os pés que estão aqui, espero que fique bem visualizado aí, porque, igual eu falei com vocês, eu arrumei, coloquei aqui na tabinha aqui o celular. Eu vou pegar a tesoura de poda e vou mostrar para vocês como que eu vou podar, só um minuto. Então, pessoal, então, está aqui nessa tesoura de poda, para a criança não mexer com isso. Criança, não use isso, nem pega, é perigoso. Então, eu vou estar aqui podando, nessa altura aqui, olha, não sei se vai pegar bem. Eu vou podar nessa altura, por quê? Porque se eu podar ali embaixo, aqui embaixo secou, se eu podar abaixo, secou. Então, eu vou podar nessa altura, temos que podar tudo na mesma altura. Não sei se está posicionado bem aí, mas depois de podar, eu mostro para vocês. Onde eu podo, olha, eu vou vim com a tesoura aqui, olha, a poda, mais ou menos aqui. Estou dando tudo na mesma direção. Então, aí, você pega esse podado aqui. Eu estou com a câmera frontal, porque não tem tripé nenhum aqui. Aí, essa eu pudei aqui, olha, aqui, olha, olha onde eu pudei. Dá para ver? Olha lá, olha, secou onde eu podar. Aí, pessoal, eu estava podando roseira e eu estou vendo aqui, olha, vocês estão vendo essa planta aqui? Isso aqui é ciriguela. Eu comi isso aqui quando eu tinha 11 anos, nunca mais eu comi. Ela é bem ácida, compridinha. Ácida, olha, está bem bonita. Está vendo? Agora, eu vou mostrar para vocês, depois que eu pudei as roseiras, o que eu passei? Tem que vir aqui com a tinta e passar o focal, o tinta, olha. Pudei tudo na mesma altura. Aí, eu passei por quê? O que acontece, gente? Aqui onde podou, não vai sair bruto. Então, aqui entra água, se você não passar nada, entra água aqui dentro e aparece uma larvazinha aqui, um bichinho. E aí, a planta, a roseira seca. Onde aquelas galas que podaram, que podou, seca. Então, elas vêm brotando em outro lugar. Então, tem que passar isso aqui. Eu passei em todas as que eu pude. Eu vou mostrar para vocês onde foi podado o ano passado. Olha só, olha lá o buraquinho. Aqui já tem uma larva, ó. Então, aqui, esse aqui está seco e solto, ó. Aí, ó. Esse, olha lá, ele secou, ó. Não deu larva, mas secou. Então, dá uma praga aqui dentro. A minha, provavelmente a minha deu. Então, eu, agora eu só tenho um. Acabou as minhas, é... Acabou as minhas roseiras. Aí, eu fui, pudei as aqui da minha mãe, né? Aliás, eu só tenho um pé de roseira lá, sem espinho. Um pé de roseira sem espinho, que eu tenho amarela clara, né? É, mas eu já fiz mais uma muda dela. Vou ver se eu ponho dessa vermelha aqui, eu acho linda. É muito lindo. Tem um pé de vermelho lá em casa, mas está dando praga também. Aqui, gente, pessoal. Vou mostrar para vocês. Olha aqui que lindo que está saindo. É hortência, olha. Tem lugar que é da cor de rosa e lugar é da azul, ó. Olha, não é linda, gente? Fala sério. Eu acho linda. Só que na minha casa, eu não tenho de lugar pra plantar mais. Então, aqui ela está começando a dar flor, ó. Está começando a florescer. Olha que bonito. Aqui na minha mãe tem muita, né? Tem muita planta, né? Aqui, aqui já acabou o cacho, ó. Olha, aqui já está envelhecido. Essas estão novinhas. Coisa mais linda. E eu passei aqui, ó, também. Outra rosinha. Outra rosinha. Aqui eu podei primeiro, que eu mostrei pra vocês lá. Aqui, eu vim com a tinta e passei, ó. O cal, a tinta tem que passar. Aqui não pegou bem, não. Ó. Tem que passar. E todas as plantas que... Que a gente poda. Falar pra vocês. Todas as plantas que a gente poda. A gente tem que estar passando o cal com a tinta ali no lugar. Pra não apodrecer. Vim dar essa broca, né? Que chama de broca. Então, esse bichinho é essa larga. Então, aqui tem outra florzinha rosinha. Olha que bonitinho. Eu tinha dela. Rodei a minha mãe. Ela é rosa clarinha, que é já calcaixa. A minha morreu também. Minha terra é muito seca. Aqui é um... Eu sei que no outro vídeo eu não consegui filmar pra vocês. Porque a minha memória acabou, né? Do celular. Aqui que chama de bambuzinho. Olha que bonito, gente. Ele dá um... A gente chama de bambuzinho lá na roça. Olha que bonito. Olha só a coisa linda. Aqui, ó. Olha só. E ele tá plantado no chão. A gente planta em lata, ele cai, ele vira. E aqui é um bambu. Aqui, esse aqui tá plantado no chão. E ele tá... Ele sobe um galo, tem espinho. Sobe um galo grandão. E aqui é um bambu de jardim, ó. Uma moita de bambu de jardim. Ele cresce, cresce. Ele cresce muito. Eu acho que não saiu num vídeo que eu fiz aqui da minha mãe, não. Mas ficou um belíssimo. Sério de goiaba nascendo. Coisa mais linda. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa bonita aqui que saiu e mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. As vagas. As vagas estão plantando. Que a minha mãe plantou de novo. Eu mostrei pra vocês nascendo. Elas falharam. Deu pouquinho, ó. Mas aqui já tem novas plantadas. Então, vamos aguardar. A hora que crescer estiver dando vagem, eu venho mostrar pra vocês que vai nascer mais. A gente já plantou mais aqui no lugar. Ela não deu bem, não. Deu uma falhada. Mas vai dar tudo certo. Vai nascer. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Vou aproximar aqui o cacho de banana que tava nascendo, que eu mostrei. Aquelas bananas de frita. Então, vou aproximar. Olha a flor do cacho de banana. Coisa mais linda. Não sei se tá dando pra você pra ver. Ela é toda rosa. É. É um rosa assim, mas tá parruxo. Flor do cacho de banana. E olha. Nossa, tanto tempo morando na roça. E agora que eu pude contemplar, olha. Olha lá. Olha essa coisa linda. O umbigo da banana. Olha o cacho, olha. Ela é alta. Ela dá muito grande, olha. Coisa mais linda. As bananinhas e as flores, olha. Lindo, né? Essa é a beleza da natureza. Benção de Deus, né, gente? E tem um cacho enorme lá do outro lado. E tem aquele magrinho lá, olha. Tem um magrinho aqui. Aqui. Mas ele vai crescer, olha. A banana fica grande. Então, tem essa moita de banana aqui. E... Vou ver se eu... Não consegui pegar o outro cacho grande, não. Mas... Daqui um dia, já tem um cacho quase maduro. Aí, pessoal, eu mostrei a banana de fritar. Agora a banana nanica aí, olha. Pequenininho, olha. Que foi, né? Onde eu andei podendo roseira também. Agora, olha o cacho que tá saindo de coisa mais linda, olha. Novinho, olha. Olha lá. A solozinha dessa é diferente, olha, pessoal. A solozinha dessa é... Amarelinha. Olha lá. Diz que faz xarope, né? Pega essas florzinhas da bananeira. Diz que faz com mel. Já ouvi falar. Tá vendo o cacho que tá saindo? Aí vai dar um cacho enorme. Essa é banana nanica, ó. Lá tem mais, ó. Aqui, ó. As flores tão grandes. Ela é nanica, ó. Por isso que eu tô filmando aqui de pertinho. Sem... Sem zoom. Aqui, ó. Olha a coisa mais linda. Tá cheia de abelha... Acho que a abelha era pro ar. Mas era pro ar. Era pro ar de lá. Então, isso aí, ó. Coisa linda. De longe agora. Que belezura. Então, eu deixo pra vocês mais esse vídeo aí. Um vídeo curto, né? É num... É a zozeira ali, ó. Que eu bodei. Um vídeo pequeno. Você chega essa belezura aí, ó. Encerrar e agradecendo a todos. Deus, né? Eu desejo a todos vocês. Aí, desejo tudo de bom pra vocês. Meu, muito obrigada àqueles que estão assistindo. E... E que estão deixando seu like. Obrigada, gente. Fica com todos, com Deus. E tchau. Tchau.